Adição e subtração de frações. Nessa aula, vamos ver como que a gente pode somar ou subtrair frações com denominadores diferentes sem utilizar o MMC, sem precisar fazer o cálculo do MMC para deixar os denominadores iguais. Então, isso aqui é uma técnica para ajudar vocês a fazer essa soma ou subtração um pouquinho mais rápido e mais fácil. Beleza? Vamos nessa, então. Então, temos aqui 1 quarto mais 2 sextos. Veja que elas são denominadores diferentes, ok? Então, eu não posso somar direto. Então, aqui a gente sabe que teria que fazer uma técnica, um cálculo do MMC, certo? Se você não sabe fazer essa técnica, eu vou deixar na descrição aí como que a gente calcula com o MMC. Está aparecendo também em cima para você, certo? O link, dá uma olhadinha lá para depois você fazer nesse outro método aqui também para ver qual que você acha melhor, ok? Lembre-se que a gente tem sempre vários caminhos a percorrer. Então, quem escolhe esse caminho é você. O importante é chegar lá naquele resultado final. Maravilha? Então, qual que é o processo aqui? Então, a gente coloca igual, passa um tracinho aqui. Primeiro, a gente multiplica os denominadores que estão aqui. Está vendo? A gente faz uma multiplicação com ele. 4 vezes 6 dá 24. Então, ele vai ser o novo denominador aqui, está vendo? Então, esse é o primeiro processo. Depois, fazemos outra multiplicação, um cruz que a gente fala. A gente começa aqui, este de cima, pelo outro que está lá embaixo. Então, a gente faz 1 vezes 6, dá 6. Coloca o sinalzinho da conta aqui, que é mais. E agora, a gente multiplica o outro, está vendo? A multiplicação em cruz, eles se cruzam aqui. Depois, a gente faz aqui, este que está aqui embaixo, pelo outro número de cima. 4 vezes 2, 8. Pronto, agora é só somar. Temos 6 mais 8, 14. E aqui embaixo, fica 24. Certo? Então, esse é o processo, ok? A gente multiplica primeiro aqui embaixo, para dar o número que vai aqui no denominador. Certo? Depois, faz uma multiplicação em cruz, ok? Mas, muito importante aqui, que a gente já viu na aula sobre operações com frações. E também, a parte de simplificação. Toda vez que eu faço o cálculo de adição ou subtração, ou outra operação também de frações, ok? Eu sempre tenho que verificar se eu consigo dividir o numerador pelo denominador. E se isso não for possível, eu tenho que simplificar a minha fração. Lembre-se sempre de fazer a simplificação. Se você não sabe ou tem alguma dificuldade, vou deixar na descrição aí o vídeo que fala sobre a simplificação. Então, está aparecendo também no card para vocês aí em cima o link, tá? Dá uma olhadinha lá, porque é sempre importante fazer essa simplificação. E aqui eu tenho 14 sobre 24. Não dá para fazer 14 dividido por 24, mas dá para simplificar aqui por 2, ó. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. 14 dividido por 2 é 7. 24 dividido por 2 é 12. 7 e 12 avos. Aqui eu já cheguei na fração irredutiva e não dá mais para reduzir. Ou seja, 1 quarto mais 2 sexto é igual a 7 dozeavos, ok? Vamos para mais um exemplo? Está gostando aí da dica, então? Então, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Obrigadão aí pela força. Então, agora a gente tem aqui, ó, 6 quinto menos 2 terços. Agora eu tenho uma continha de subtração. A regrinha é a mesma. Os denominadores são diferentes. O que eu faço? Primeiro eu multiplico aqui embaixo. 5 vezes 3 dá 15. Agora, para achar os números de cima, eu vou fazer aquela multiplicação em cruz aqui, né? Cruzando. Então, faz primeiro lá. 6 vezes 3, 18. Coloco o sinalzinho da conta que é menos e faço a outra continha agora. 5 vezes 2 dá 10. Então, aqui eu vou ter 10. Aqui, 18 menos 10, 8. E embaixo fica o 15. Daquele nosso lembrete de dividir ou simplificar, 8 não dá para dividir por 15. E 8, 15 avos não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Ou seja, já estou na fração irredutível. Então, aqui eu terminei. Então, aqui eu tenho que 6 quinto menos 2 terços é igual a 8, 15 avos. Espero que tenha gostado dessa dica aí de poder fazer a soma ou a subtração de fração sem precisar fazer o cálculo do MMC. Ela é bem mais rápida, bem mais simples. Tem que ela sempre, na maioria das vezes, tem que simplificar lá no final. Sempre vai dar uma fração que necessita simplificar. Então, muita atenção nessa parte. Beleza? Então, reveja o vídeo. Veja o outro que precisa do cálculo do MMC. E veja aquele que você se encaixa melhor. Prefere fazer. E mande ver nos exercícios aí de matemática. Beleza? Então, um abraço. Bons estudos. Até a próxima.